Olá, sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia. Vamos bordar essa barrinha com esta linha. Vamos lá. Muito fácil para vocês aí que estão começando. É um modelo de barra. O risco dela já está aí no Célia Variedade. Vai vir uma simples coisa, né? Mas fica bonito com tudo. Você vai botando assim bem pertinho. Vem, né? Dez para cá. E aí, por baixo mesmo, passa para o outro. Ok? Muito fácil mesmo para vocês, meninas e meninos, bordando comigo. Eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês. Um obrigadão por vocês acessarem meu canal e ver meus bordados. assistirem pelo menos 20 minutos de cada bordado meu, para aprender. Se você repetir com um paninho e uma agulha na mão, você vai treinando e aprende tudo. Ok? Vamos amarrar aqui. E aí... 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 E aí...